Bom, e o sábado foi de homenagens para o atleta de Arasatuba, que morreu após passar mal no Rio de Janeiro. Ele participava de uma meia-maratona. Esse é o segundo caso em cerca de uma semana, viu, de atletas do Noroeste Paulista que morreram após práticas de atividades físicas. Todos aqui carregam um pedaço dele dentro do coração. Aqueles que eram mais íntimos, então, carregam um pedaço muito maior. Há pessoas especiais que passam pelas nossas vidas e deixam suas marcas. Marcos Vinícius Soares Brito, mais conhecido como Marquinhos, era uma dessas pessoas. Dessas que deixam um grande aprendizado pela sua principal característica. A alegria, a espontaneidade que ele tem. Então, é uma marca muito forte dele. Você vai levar? Vou levar para sempre também. Era uma pessoa que todo mundo gostava, né? Todo mundo mesmo. Marquinhos era atleta de Arasatuba e participava de diversos esportes. No último dia 7, ele decidiu enfrentar mais um. A meia-maratona do Rio de Janeiro, mas no fim da prova, passou mal. Segundo familiares, ele teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A morte de Marquinhos comoveu os atletas de Arasatuba, que decidiram fazer uma homenagem neste sábado para o amigo. E do jeito que ele mais gostava, com o esporte, familiares e amigos se emocionaram muito com as palavras e orações durante a reverência. Além de prestar o carinho ao corredor, que sofria de anemia falciforme, O evento também alertou os presentes sobre a importância de fazer exames preventivos. Sempre quando alguém tem alguma doença, mesmo que seja crônica, né? E que tenha uma vida normal, a pessoa precisa ter o acompanhamento daquele motivo que ela tem a doença. Na última segunda-feira, outro atleta, Alexandre Guaracique, de 36 anos, passou mal ao chegar em casa depois do treino de judô. Ele teria reclamado de dores estomacais, chegou a tomar um antiácido, mas depois desmaiou. Ele morreu antes de chegar ao hospital. A causa da morte será investigada. O corpo do Marcos Vinícius deve chegar em Arasatuba daqui a pouco, mas ainda não há informações sobre o velório e o enterro.